I was busy thinking about boys, boys, boys I was busy dreaming about boys, boys, boys Had a sin and thinking about boys Ai, gente, tá na hora de acordar Hoje são 6 horas da manhã Ai, não sei por que esses dias tô com uma dor na minha costa Acorda? Acorda, já é hora de acordar Deixa eu dormir mais um pouquinho, mamãe Eu não sou sua mãe Vem logo Ai, ai, as crianças da escola Deixa eu ver Ontem ele fez um negocinho gostosinho, né? Eu já comi, então tá aí já bom Peraí Eu acordo o Davi Ah, eu acordo o Davi e você acorda o Cambly Tá bom Davi, Cambly Davi, acorda, tem que ir pra escola Não quero Eu quero dormir até amanhã E sonhar com uma baleia voando pelo céu Camely 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 Vem Vamos lá de pacotar até a cadeira Não quero Eu quero sonhar com as baleia voando pelo céu Não quero Tá bom Vem logo Não quero Vou desligar aqui um pouquinho Ai, desligar essas luzes Não, mamãe Eu não quero Mas tem que ir Bora lá Eu vou levar você no colinho Não Vai Senta aí que eu já preparei a comida Eita Eita Hum 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 Tá muito gostoso Devia te conhecer irmãozinha Aquela pequenininha não consegue comer sozinha Pega o pratinho aqui Eita Ei Toma Mia, mia, miau Que gostoso Posso comer tudo agora? Um rastinho? Pode Ai, mia, miau Tava muito gostoso Ó Hoje tem escola Já coloquei aqui as coisas ontem Ó Tem o Tem o A chave A blusinha dela E sua frantinha já tá lá na escola, tá? Tá bom E não pede a chave por aí Senão você não vai entrar na casa Porque a gente vai A gente vai voltar um minuto antes, tá? Que a gente vai sair Comprar uma coisa Ou a gente tá dormindo, tá? Então Não é trabalho fazer ping-bom Tá bom Bora lá, miauzinha Bora Bora Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau Seja bem legal lá Ai, gente Nós chegamos Até que enfim Tava demorando demais É Até que enfim Chegamos Os outros foram antes, né? Prontinho Ai Ai, tio Oi Ai, tio Oi Ai, tio Oi Tchau 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 Ai, não dá pra colocar, peraí, dá licença, não dá, hein? Então dá pra colocar, ah, coloquei. Ai. Não consigo colocar, tá muito pesado. Hum, ficou bonito. Agora se despeda. Uhul! Uhul! Ah! Uhul, que legal! Não, não, você esqueceu o seu boné. Bom, obrigada. Hum, agora também. Epa! Eu quero pular aqui também. Epa, legal! Vamos agora construir um castelo. Epa! Hum, faz assim. Eu acho que tem um gigante no meio. Hum, e tem dois atrás. Não, mas sempre tem que ser maior. Hum. Não, atrás. Atrás! Isso! Olha só que tá foco muito, só que é atrás. Pode ser assim, quem olhou daqui não vai ver nada. Ai, que bonitinha que ficou o castelo. É verdade. Olha o carrinho passando aqui na janela, olha. Um dia. Um dia. Quantos minutos tem, será? Tia, quantos minutos tem? Só tem dois minutinhos. Ai, que legal. Que sogue. É muito bonita. Tá bom. Olha, que legal. Ah, eu tenho um pouquinho... Ah, que legal! Ah, eu também quero tocar com o menino! Eu acho que é lindo! Ah, que legal! Que legal, como a mão está feita os patininhos! Que legal, patininha! Muito legal, né? Acabou o recreio, patininha! Ai, guarda os estrematinhos onde eu já deixei. Prontinho! Agora, todos vão colocar as turbininhas, que a gente já está sentando a mesinha. porque a gente já está sentando a mesinha. Tá bom, titia! Ah, tá faltando! Ah, você! Vai, senta aí, porque você já está. Do meio fica... o... o pitazinho. Tá bom! Vai, coloca a fraldinha. Prontinho! Deixa eu colocar aqui, pronto! Próximo vem aqui... Peraí, vem pra cá! Ó que nem! Vem aqui, levantinho! E... Pronto! Todos já estão sentadinhos? Sim! Agora... Agora... Agora a gente vai fazer... Um... Ó... Toma um carrinho... Toma um aviãozinho... Toma um carrinho... Um trenzinho... E... Quem não tem alguma coisa... Eu não tenho, professora! Toma esse! Agora... Todo mundo... Vai fazer uma coisa... Ó... Quem tá com carrinho vai andar... Bum, bum... Quem é a policinha... Vai pegar esses papelzinhos que são do mal... Tá? Aí vocês vêm com do chão... Aí o aviãozinho voa... O aviãozinho... Aí... Os... Os outros seis decidem... Eu já dei um exemplo... Ai... Pequinhos dois sem querer... Professora! E eu? Eu sou do trem! Ando do chão assim... Encontro com o carrinho... Tá bom? Tá bom! Tá bom! E o aviãozinho... Epa! Que legal! Meu aviãozinho! Eu também quero o aviãozinho! Quer trocar? Pode ser! Calma! Obrigado! Miau! Miau! Bum, bum! Miau! Olha, professora! O aviãozinho! Olha! Que legal! Olha, meu trenzinho! Eita! Olha! Olha o meu! Olha o meu! Olha o meu! Olha o meu também! Todo mundo tá bem legal! Parabéns! Agora, gente... Deixa eu ver a hora... Hum... Agora, a gente... Guarda os brinquedinhos... Tá bom! Aí, a gente vai ler... Eu vou ler um livrinho para vocês! Opa! Agora, todo mundo senta! Eu vou sentar aqui! Eu aqui! Eu vou sentar aqui hoje! Hum... Eu quero do lado da professora! Eu vou sentar aqui para todo mundo ver direito! Agora, eu vou ler! É... Era uma vez de uma floresta! Tinha uma menina chamada Alice! E essa menininha, ela achou um coelhinho branco com relógio! Então, seguiu ele e o coelhinho fugiu! E ele pulou dentro de um buraco! E ele e Alice pulou junto! Aí, ela... Ela caiu de cabeça para baixo e para cima! Ela nem sabia mais se estava de cabeça para baixo e para cima! Achou! Quando ela via para os lados, tinha coberto! Tinha espelho! Tinha de tudo! E ela caiu em cima de um coberto! Aí... Quando ela caiu, eu pensou... Ah! Pronto! Agora eu não vou cair mais! Mas, quando ela viu, estava de cabeça para baixo! E ela ia cair! E o que que aconteceu? Aí, tinha o travesseiro em baixo! Aí, o coelhinho estava bem ali! E ele entrou em uma porta bem pequenininha! E... Oxi! Mas, acabou a historinha! Ei! Que legal! A Alice, ela abriu uma potinha! Só que eu não conseguia passar aí! E ela era muito grande para passar! Tá bom, gente! Converse com ele enquanto que vão comendo! Agora é hora de comer! Ei, mãe! Eu adoro a hora de comer! Hum! Toma! Obrigada! Vai! Toma! Tá bonita! Toma! 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 Agora é só ela, né? Hum! Toma! Agora eu vou dar comidinhas para vocês! Então... Vocês comem só um pouquinho, né? Então, eu vou dar comidinhas! Opa! Hum! Um! 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 Ó, gente! Tá bom? Minha, minha, minha! Minha, minha, minha! Ai! Essas criatinas não me atrapalham, né? Uhum! Mas hoje elas não estão tudo bem! Hum! Que gostoso! Já acabaram, gente? Hoje não vai ter mais madeirinha porque passou na hora, tá, gente? Ah! Mas a próxima vez eu vou dar Então, repita comigo, gente Galerinha Galerinha, se você gostou do vídeo Curte Se você gostou do vídeo, curte Compartilhe, comente Compartilhe, comente E dá um like e se inscreva no canal Então, bye, bebê Então, tchau, galerinha Tchau Agora todo mundo vai embora Deixa eu mexer Luzinha Ok, obrigado, professora Tchau Tchau, professora Tchau, professora